A magia da Disney chegou à cozinha! Bem-vindos ao Cozinhando com Magia da Disney, onde sonhamos grande e fazemos acontecer. Três equipes de confeiteiros vão botar a criatividade pra jogo na elaboração de um bolo mágico. Somos inspirados pelos... Parques da Disney! Toy Story, antigravidade cheio de aventura! Cores, sabores! Tá bancando comigo! E muita diversão! Minha dia da vida! Cozinhando com Magia! Novos episódios todos os sábados às 7 da tarde.